olá meu nome é Célia Marques aqui é do canal mão boa para plantar e hoje estou mostrando pra vocês o resultado daquela plantinha que eu fiz muda por esta aqui a azulzinha dá uma olhada que maravilha ela já pegou dá uma olhada já tá dando até flor olha que linda o dia que eu fiz a muda dela por estaquia é eu fiz um vídeo né vou deixar na descrição deste vídeo o dia que eu fiz né a muda dela por estaquia essa aqui está aqui eu achei que ela ia morrer ó mas ela está começando também a dar folhas olha que linda e eu vou replantar ela né e estou muito satisfeito realmente funciona é replantar ela por estaquia vale muito a pena olha que lindo gente olha olha só hoje eu tirei o dia para fazer a mudar algumas plantas para replantar outras né daí aproveitei e estou aqui fazendo esse vídeo ó as plantinha que eu fiz replantiu né aí para frente eu mostro como que eu faço né ó ali é uma batata aproveitei para fazer algumas mudanças né aqui é duas batatas de azucena ou amarilhas quando tiver ela dando flor eu mostro dá uma olhada choveu ontem tá coisa mais linda né as planta ó replantei esses beijinho aqui ó tá meio sentido mas logo ele revigora né ganhei essas mudinhas hoje ó já aproveitei replantei aqui né dá uma olhada aqui vou mostrar meu pezinho de algodão olha como tá linda a minha espada de são george dá uma olhada eu coloquei 11 horas ó como que ela tá maravilhosa 11 horas bem bem feliz né mais 11 horas olha minha lantana aqui ó linda essa florzinha excelente quem gosta de borboleta é a planta certa essa aqui é a lantana pendente as vincas né que ainda tá pequenininha a petúnia né isso aqui é outro tipo de petúnia né petúnia mexicana né ela é bem rústica e olha só fiz muda dessa daqui ó né maravilha né olha como que tá cheio de botão a crisântomo eu fiz um vídeo esse tempo atrás sobre ela que tava enchendo de ácaro ela e olha como que ela tá bem revigorada logo logo mostrar ela de novo fazer um vídeo pra mostrar o resultado né e o cravo sempre lindo né gente cravo olha só que lindo fiz um arranjo aqui com essa plantinha que eu acho um charme e essa aqui é a flor de natal né ali no meio tem uma carqueja né aqueles beijinho de frade né beijinho de jardim ela tava aqui no meio se vocês lembra tá vendo eu retirei ela porque tava meio que sufocando daí eu põe ela separado né um alvarisco hortelã gordo eu dei uma boa podada na dalha tá vendo já tem os botão ó eu podei ela todinha podei assim tirei as folhas sabe uma olhada aqui ó e deixei as pequenininha porque a dalha ela enche muito de folhas então eu fiz essa retirada das folhas dela para ficar melhor aqui meu manjericão mais onze horas né a gasanha que eu replantei aquele dia tá começando a abrir né ela abre mais quando o sol tá bem forte a petúnia né petúnia mexicana e aqui é simpatium é a maria se vergonha também né tem da branca eu plantei mais umas ali ó tô esperando é elas formar um pouquinho mais para tirar esses galhos né os galhos eu coloco por causa dos gatinhos lá no canto eu tenho a minha hora pro nobis o coração de maria tá linda aqui também né pessoal coloquei a forração de marcelinha adoro essa forração olha como que tá lindo o meu guaco ó muito bonito né ali ainda tem os galinhos por causa dos gatinhos lá no canto eu tenho a minha hora pro nobis eu fiz a poda do orégano olha lá eu coloquei aquela planta ali né eu mudei ela de lugar mais adiante eu tenho flor de maio a pilicilina a cana de macaco como é conhecida né dançagem e eu coloquei aqui a flor de vela dá uma olhada não sei se vocês lembram que ela tava em outro lugar né ali tava aquela outra planta né a bergônia né dá uma olhada que linda daí lá em cima onde tava o coração magoado eu coloquei a petúnia né então tá aqui mostrando um pouquinho a modificação né daí quando ela estiver mais adaptada eu mostro pra vocês o resultado se vocês gostou compartilhe que ajuda muito o canal a crescer até mais